Fala galera, eu sou o Nato, começando mais um vídeo aqui no canal Vamos estar reagindo a retrospectiva musical 2021 O que o ano foi bom de música, né? Porque falar que o ano foi bom, aí porque não foi, né mano? Muitos, como é que é em inglês? É dead, né? Pra não falar em português, que eu adoro o YouTube aí Mas eu não recebo nada, então eu posso falar pelo menos, né? Mas tem que aumentar o nível de visualização aí pra ganhar money Então não vamos fazer cagado Vamos ver, do Polar do Fu, tá em quinto nos vídeos em alta do YouTube Já deixei meu like porque ele tá muito foda E também daqui a pouco eu acho que o Inutilismo também vai fazer Porque ele fez o de 2020, com certeza ele vai fazer o de 2021, né? E vamos ver aqui as músicas que os caras cantaram O cara, né? Mas não foi... Os caras, foi o cara E o fonezinho tá indo pro velhão Vamos ver aqui qual é que é E já deixa aqui no comentário se tem alguma música nesse vídeo que você gosta mais Tá bom? Seja sertanejo, funk, trap, eletrônica Não sei qual as músicas que ele vai cantar aqui Mas deixa nos comentários Se tiver aqui o que eu gosto, eu já vou falar aqui pra vocês também, tá bom? Então vamos lá, é um, é dois Oi, eu sou o Polado E essa é a retrospectiva musical 2021 As melhores músicas do ano em um único vídeo A gente vê que você gosta mais E oi, oi, oi Mi bad habits little Late nights, ain't know Conversations with a stranger I barely no Strange dance will be the last But it probably won't I learned on the left to lose Or use Or you My bad habits little My bad habits little I love my bitches Oh 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 Música Música Mano Mano, pera aí, deixa eu pausar aqui Tem algumas músicas aqui que eu não sei o nome, tá bom? Eu olhei pro lado aqui porque a Manoel moçou um bagulho muito engraçado Aquele bichinho, aquele edzinho lá que tem as orelhinhas pro lado Tá aparecendo aí na tela pra vocês aí, muito engraçado Vou pegar essa foto que ela moçou e vou botar aqui, tá bom? Tem algumas músicas aqui que eu não sei o nome, tá bom? Então não me critique Só que eu tô gostando, mano Essa música que eu não conhecia até ele falar o nome aqui, né? Mas tá muito bom, tô gostando, tô gostando A última ali foi, acho que é do... Ah, me esqueci o nome do cara, mano Não me esqueça o nome do mundo, então... Vamos lá, mas eu tô sacando, tô sacando Vamos lá, play Familiar, familiar, tô pegando Ah, você faz o nome do cara, tá bom? É isso, tá bom? Tchau! Muito bom, cara é foda Muito trabalho foi isso aí, mano Muito bom, cara, a humanidade dos céus é fracos, né? 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 Ah Acho que é isso Cara, que foda, velho, é muito bom, mano Amém. Ah, mano, testa a musket aqui, aí não é possível. Você vai esperar, o meu coração mora. É o mundo do que não do de você. Vamos, 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 vamos. Música 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 Aquele likezão, compartilha, muito comentário Aqui embaixo, e é isso, mano, a gente se vê no próximo vídeo Então um abraço, um beijão, e eu fui